Fala pessoal, estou aqui para trazer uma novidade incrível sobre a BetMotion. A BetMotion está fazendo aniversário, ela está implementando diversas melhorias no site dela e nesse vídeo eu vou falar sobre a promoção que ela está fazendo para os novos usuários. Abrindo a sua conta pelo link dessa promoção, ela vai te dar uma aposta grátis de R$5,00, uma FreeBet de R$5,00 e o bônus sobre o primeiro depósito de 100% até R$600,00. Para quem quer alavancar a banca, é uma excelente opção, então é só você cumprir o rolover dela, mas antes de depositar qualquer valor, conferir os termos e condições dessa promoção. A FreeBet é sem depósito nenhum, R$5,00 ali de graça para quem quiser. Então eu vou colocar esse link na Bios do Instagram, só você clicar lá e também na descrição do vídeo no YouTube. Corre que a promoção só vale até dia 29 de setembro de 2021. Até a próxima!